Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, chegou hoje é sexta-feira dia 12 de agosto de 2022, a partir de agora o Nilson Araújo levando para você as principais notícias da nossa cidade, da região do Brasil e do mundo. Muito bom tê-los aqui junto conosco, mais essa semana que está terminando bem, graças a Deus, né minha gente? Isso mesmo, em pézinho já, estamos no final de semana e você mais do que ninguém, claro, mais do que nunca pode participar aqui pelo nosso canal, tem o WhatsApp do povo aí, ó, 997824426, vai compartilhando aqui a edição de hoje do jornal, né, se inscreva no canal da TV SM Notícias, Clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Então tá, aqui já tá ativado. Vamos em frente que atrás tá cheio de gente, atenção, atenção Santa Bárbara do Oeste, hein? É, tem uma ação aqui em Santa Bárbara que vai ocorrer do dia 16 agora de agosto até o dia 20, não é isso? É, Santa Bárbara do Oeste vai receber, né, o projeto Cidadania Itinerante do Governo do Estado de São Paulo, é o ônibus que vai oferecer ao cidadão barbarensse uma série de serviços de forma gratuita e estará aqui na cidade, né, nos dias 16, 17 e 18 na Praça Central. E aí, dias 19 e 20, na Praça Rossi Armênio, lá no Jardim Europa. Entre os serviços oferecidos estão agendamento da segunda via do RG, solicitação de segunda via de documentos, certidões de nascimento, casamento, óbito, atestado de antecedentes criminais, carteira de trabalho digital no celular, entrada de seguro-desemprego, solicitações para emissão da segunda via do CPF, emissão da segunda via de contas de água-luz, elaboração de currículos, consultas ao Serasa, além de atendimentos e orientações relacionados a diversos temas. Então, das 9 da manhã até as 5 da tarde, Praça Central aqui de Santa Bárbara do Oeste, dos dias 16 ao 18 no centro, 19 e 20, lá na Praça do Jardim Europa, na Zona Leste, aqui de Santa Bárbara do Oeste. É o ônibus itinerante, com vários serviços para prestar para a população de Santa Bárbara do Oeste. Vamos continuar lá no Jardim Europa? Falei aqui da praça, né, do ônibus itinerante, mas eu quero que você observa, possa observar aí essas imagens. Veja, são imagens preocupantes, né, Rua Suíça, ali nas mediações do número 727, né, praticamente a rua toda. Olha só o estado que está na rua, imagens da preservação ambiental. O que está acontecendo nesse local? Eles vão aterrar o local ali, porque formou-se uma cratera enorme, então o município vai, né, está jogando ali, está deixando, disponibilizando os entulhos para aterrar o local. Mas é o seguinte, faz tempo que eles não esparramam, né, esse entulho que está sendo deixado ali na Rua Suíça, no bairro Jardim Europa. E aí, o que acontece, o que ocorre, Nilson Araújo? Ocorre o seguinte, né, que bichos, escorpiões estão surgindo, aparecendo nas casas. Inclusive, uma criança já foi picada, hein? Olha, atenção, Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, o setor de meio ambiente, né, não adianta só jogar e deixar. Já tem que ir fazendo o serviço, senão isso aí vai dar barata, cobra, né, e aparece de tudo lá. E as mamães, os papais estão preocupados porque escorpiões já foram vistos na sala, na cozinha, no quarto, né, uma criança já foi picada. Então a gente pede providência para a Prefeitura aqui de Santa Bárbara do Oeste. Isso não pode ficar desse jeito, né, não pode. Já tem que ir lá, deixa lá o enturo para que vai aterrar, né, mas tem que cuidar lá já fazer o serviço por completo, tá bom? Rua Suíça, Jardim Europa, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha, amanhã vai ter um evento, né, amanhã não, perdão, hoje vai ter um evento aqui em Santa Bárbara do Oeste, vai ser hoje, né, dia 12, sexta-feira, no Salão IP. Solidariedade é um evento em prol Alia Baterista. Isso, Alia, ela está fazendo tratamento contra o câncer, ela já, inclusive daqui a pouco ela vai fazer esse apelo também e terão várias atrações nesse dia. A minha amiga Vaneide, que está à frente desse evento, que vai ser realizado hoje aqui em Santa Bárbara do Oeste, fala aqui no Jornal da TV SBN e traz essa mensagem para você, o convite. É nessa próxima sexta-feira, dia 12, a partir das 21 horas, no Salão IP, aquele grande baile em prol da cirurgia da nossa querida amiga Lia Baterista. Na verão, um bingo no valor de 300 reais, apenas 10 reais a cartela. E vejam só os artistas da região que vai estar presente. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Maria Flor Samponeira, estarei dia 12 de agosto no Salão IP, junto com vários artistas, fazendo uma bela festa em prol da nossa amiga Lia Baterista. Vamos ajudar, conto com sua presença. Oi, gente, aqui é o Jack da dupla Jack William, nós também estaremos no Baile da Lia, dia 12, no Salão IP. Você não pode perder, hein? Alô, galera, aqui é o Solemar, da banda Impactos, né? Sidney Solemar. Estou passando para convidar todos vocês para o dia 12 do 8, uma sexta-feira, a grande festa da nossa amiga Vaneide, da banda Santa Clara. Vai ser no Salão IP, a partir das 21 horas, em prol da nossa amiga Lia Baterista, tá bom, gente? Vocês e nossos convidados. Alô, pessoal, aqui é o Zé da banda CAC. Não percam, nesta próxima sexta-feira, a partir das 21 horas, no Salão IP, mais um bailão beneficente em prol a Lia. Valeu, um abraço, Lia, tudo de bom. Tá aí, né? Os artistas se unindo em prol a Lia. Então, eu quero agradecer aqui a dupla Jack William, a banda Santa Clara, a banda Cactus, o Sidney Solimar, o Cleber Amaral e a sanfoneira Maria Fulô, né? Sim, oi, a sanfona da Maria Fulô. Então, vocês devem estar imaginando como vai ser aí hoje esse grande mega evento. E a Lia fala aqui no nosso jornal. Põe lá no ar, Lia. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Não percam agora, nesta sexta-feira, aqui no Salão IP, com várias duplas, amigos meus, bandas. Haverá bingo pra vocês também, com várias premiações, inclusive 300 reais em dinheiro, tá? Que nem a minha amiga Vaneide está falando pra vocês também. Eu conto com a presença de todos, é em prol da minha cirurgia também. Povo maravilhoso de Santa Bárbara e região. Espero vocês. Grande beijo. Então, olha aí, Rua da Agricultura, 2184. E se você quiser ajudar a Lia de outra forma, nós vamos divulgar aqui um telefone. DDD19-989-64-3892. 989-64-3892. Todos em prol, a Lia, hoje, lá no Salão IP. Vá e prestigie, viu, gente? Vai ser muito gratificante. Ajudar o próximo. Obrigado pelo carinho, obrigado. Tudo de bom pra você, viu? É uma ótima sexta-feira, bom sábado, bom domingo, bom fim de semana. Aproveite a vida com a família, isso. Compartilhe a humanidade, né? Compartilhe a família. Aproveite com quem você ama, com quem você gosta. Está perto dessas pessoas nesse final de semana, tá bom? Obrigado pela companhia de todos os dias aqui nessa semana. E na segunda-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta com mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Aqui no estúdio, agora eu vou pro estúdio B, lá pra Brasil FM 81,9 e AM 690, porque nós estaremos apresentando o programa Espaço Aberto pelo Rádio. Até segunda aqui no nosso jornal. Mexeu com você, mexeu comigo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho